Através da tua ação aí neste lugar, Deus te confirma que o milagre vai acontecer. O milagre já foi liberado, mas se faz necessário uma ação. A palavra do Senhor para a tua vida hoje é, a tua ação vai gerar milagre aí neste lugar. A palavra do Senhor nos diz que Moisés clama a Deus. E Deus faz uma pergunta a Moisés. Moisés, o que tem nas mãos? E Moisés responde um cajado, pois toca nas águas. A ação para que o milagre acontecesse estava nas mãos de Moisés, mesmo que ele não tivesse percebido. E o Senhor, ele manda falar para o teu coração. Que tem uma ação em tuas mãos. Que existe uma ação que está em tuas mãos, que vai gerar o milagre. Eu não sei qual é a ação que você precisa ter, mas você sabe. Porque você tem conversado com Deus. Existe uma ação que você terá, que vai gerar milagre aí neste lugar. O milagre para que o mar se abrisse já estava sendo liberado por Deus. Mas precisava que Moisés se movimentasse através da sua ação. E Deus manda falar para ti que da mesma forma já aconteceu aí neste lugar. O milagre foi liberado e você ainda não percebeu, porque você tem a ação em suas mãos. Mas você está inseguro. E o Senhor te diz assim, usa o instrumento que eu te dei aí neste lugar. Usa essa ação. Porque a tua ação vai gerar milagre. A tua ação vai gerar sobrenatural. A tua ação vai fazer o impossível acontecer. Existem situações, irmãos, ao qual o milagre, ele será liberado por Deus. Mas o comando, muitas vezes, vem da nossa ação. Aí a nossa ação acontece. O nosso comando. E através do nosso comando, o comando de Deus, ele já está liberado. E aí as coisas vão acontecer. Foi o que aconteceu com Moisés. O comando de Deus já tinha sido liberado. Só precisava do comando de Moisés. Tocar nas águas. Existe algo que precisa ser tocado aí neste lugar. Existe algo que precisa ser feito. Precisa ser feita uma ação aí neste lugar. E você sabe do que o Senhor está te falando. Então, age e veja o milagre acontecer. Deus te abençoe.